da Libertadores em 2004. Vamos rapidamente ao time do Onsecado, dá certo que o jogo comece? O goleiro é quadrado, eles vêm com duas linhas de quatro, Preda Ita, Camilo Pérez, Moreno e Murilo. Aí vem quatro, mas são duas linhas de quatro, viu? Lópera, Harrison, Enal, Balante e Valor, não tem nada de se esdobrar na frente, são duas linhas de quatro, o argentino Penco, Arango, o técnico é Flávio, está certo mesmo com o B, Flávio Torre.